Vinho Rolando Traversando pelas beira Deitou para o tronco solto Tropicei na esquivanceira De vereda em vereda Três passei de revestrés Corri pra não desculpar Me atirando aos vossos pés Eu corri pra me desculpar Me atirando aos vossos pés Desviei na buraqueira O judieira me enfiei na cachaceira O judieira me pedi das brincadeiras O judieira me pedi da brincadeira Me desculpe esta besteira O judieira despenquei, levei rasteira O judieira me abraça, beija, me queira Judieira me abraça, beija, me queira Vinho Rolando nos barrancos Traversando pelas beira Deitou para o tronco solto Tropicei na esquivanceira De vereda em vereda Três passei de revestrés Corri pra não desculpar Me atirando aos vossos pés Eu corri pra não desculpar Me atirando aos vossos pés Desviei na buraqueira O judieira me enfiei na cachaceira O judieira me pedi da brincadeira O judieira me pedi da brincadeira Me desculpe esta besteira O judieira despenquei, levei rasteira O judieira me abraça, beija, me queira O judieira me abraça, beija, me queira Desviei na buraqueira Le 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 Lê le le Desviei na buraqueira Cojo de era, me enfiei na cachaceira Cojo de era, me perdi das brincadeiras Cojo de era, me perdi da brincadeira Me desculpe esta besteira Cojo de era, despenquei levei rasteira Cojo de era, me abraça, beija a niqueira A judieira me abraça, beija, me queira Vim rolando nos barrancos, atravessando pelas beiras Dei topado, entrou com o solto, tu pensei nas ribanceiras De vereda em vereda, trespassei de revestréis Corri pra me desculpar, me atirando aos ossos pés Eu corri pra me desculpar, me atirando aos ossos pés Desviei na buraqueira, o judieira me enfiei na cachaceira O judieira me perdi da brincadeira O judieira me perdi da brincadeira Não me desculpe esta besteira O judieira despenquei, levei rasteira O judieira me abraça, beija, me queira O judieira me abraça, beija, me queira O judieira me abraça, beija, me queira